E aí galera! Beleza? Vamos de Bezerra agora! Cantar um Bezerra da Silva! Mostra a capa para o rapazeiro aí, Madinho? Vinha aí galera! Para relembrar, relembrando? Quase na época do Preto e Branco! Quase! Quase, né? Quase! Toma amanhã! Toma amanhã! A musiquinha está passando aqui! Toma amanhã! Toma amanhã! Toma amanhã! Toma amanhã! Toma amanhã! Toma amanhã! Vem ao meu chapéu, Você não fazia trocar Meu chapéu que é uma culpa Você vai cair e vai se machucar Quando casos do meu chapéu Você não fazia troca Vamos results! Você vai cair e vai se machucar Beleza? Isso aí! Valendo, valendo! Tchau! Queroな ficar afinada então! Eu vou soltar aqui! Vou falar um discal a fechar aqui Quero ver o rapazeiro chegar junto aí! Sai ali! Sai ali! Quero ver no solo aí! Vai lá, beleza? Você vai cair, vai se machucar A água tem chapéu Você não pode ficar Meu chapéu tem água Já você vai cair, vai se machucar Como vai se machucar Eu peço a ser de água Eu peço a ser de água Eu peço a ser de água Eu vou pro cigarro, você pede É como fazer ver Não me salva, não se encomenda Eu peço a ser de água Eu peço a ser de água O que é que você tem É que eu não nasci pra coroneu Coroneu, sai a água Do meu chapéu Não nasci pra coroneu Não nasci pra coroneu Coroneu, sai a água Do meu chapéu Olha aqui na água Do meu chapéu Você vai cair, vai se machucar Não nasci pra coroneu Você não pode ficar Meu chapéu tem água Você vai cair, vai se machucar Aí tá certo, rapaziada É isso aí